Olá amigos e amigas da Associação Regina Filipe meu nome é Aldeir Gutiérrez e esse é o programa Padre Pio e eu vou falar hoje do pai do Padre Pio pai do Padre Pio é muito interessante a história dele e acho que vale a pena nós compartilhamos aqui aqueles que me perguntam de uma me indica um livro bom olha eu tô tirando esse trecho aqui do do livro Padre Pio Santo do Santo terceiro milênio do livro Chesca que eu tenho usado muito aliás porque é um bom livro é realmente um bom livro então é procure lá na na estante virtual Padre Pio Santo o terceiro milênio Olivo Sesca tá bom é muito bom mesmo vamos ver o que que eles ele nos conta então aqui o seu grau de forjone com o bom italiano sempre foi um homem de personalidade forte mas com coração sensível as necessidades dos outros ainda mais dos apelos e seus familiares um dos seus grandes feitos na história do Padre Pio começou muito que por acaso de família modesta sempre colocou a necessidade dos demais acima da sua em um dia de verão com a família reunida aos cuidados com o trigo eles eram agricultores e e para que estavam trigo etc esse esse Google aquele resolve começar a me atormentar sem eu ter falado nada é bem na hora que a gente tá gravando eu acho que é o demônio que dá uma picadinha lá para atormentar atormentar a gente bom mas vamos lá eles estavam cuidando do trigo quando surgiu um frate mendicante vou fazer o que uma senhora me ensinou viu deixar bem longe de mim e virar de cabeça para baixo pronto aparece um frate mendicante buscando recursos para o convento dos frases capuchinhos em morcone cidade vizinha de Petroutina bons católicos como eram a dona Maria de Giuseppa a mãe do Padre Pio dá-lhe dá-lhe uma peneira de trigo deve ser uma medida pode ser um saco não sei o que é uma peneira e contente com oferta generosa o frade segue o seu caminho em busca de mais mantimentos pela cidade de Petroutina contudo um dos membros da família for Johnny ficou extasiado com aquela visita quem foi esse membro ficou extasiado foi o pequeno Francesco o futuro Padre Pio ele viu naquele jovem frade de barba negra o espelho daquele daquilo que queria ser quando crescesse ali ele recebeu a vocação de ser capuchinho Olha só que coisa impressionante ele pode ter sido santo muito antes disso porque é isso aqui como nós veremos aconteceu aos 10 anos de idade mas a escolha pelos capuchinhos se deu ali naquele momento não é uma coisa fantástica ele conta aos pais que desejava ser religioso de barba assim como freio que os visitou os pais se alegraram com a notícia porém logo em seguida uma nuvem de dúvida pairou sobre suas cabeças como é que o pobre Francesco seria religioso se a essa altura não sabia nem ler e escrever aqueles tempos a vida era dura muito difícil na provavelmente era uma cidadinha trabalhando no campo como é que a pessoa fazia para estudar até recentemente a igreja e o pequeno Padre Pio contava com 10 anos eu acho bonita essa é o pequeno Padre Pio contava com 10 anos e ele falava apenas o dialeto da sua região as aulas nas escolas já tinham começado só restava-lhe a opção de tomar aulas particulares para poder avançar mas como fazer isso se o dinheiro na casa na casa dos forjone era escasso a dona Maria Giuseppa e o senhor Grácio começar a discutir como poderiam ajudar o seu pequeno ser religioso Olha só os pais empenhados em promover a vocação do do menino é uma coisa linda isso é uma coisa de outros tempos infelizmente e ia discutir só a aula mas a sua aula mais o material custariam a família 50 kg de trigo uma carga muito pesada para economia familiar a mãe chegou a cogitar em e vender a vaca dessa forma conseguiria uma maior folga econômica olha que uma vaca para o homem e dava dava leite para a família o trigo a gente como como o agricultores e a moeda deles eram produtos né eu mesmo tinha um amigo que era plantador de cana eles assim Ah isso aí vale um caminhão de cana eu eu acho que eu gasto um caminhão de cana para encher o tanque do meu carro ele fez bom é porém é o senhor Grácio não permitiu que a família toda se sacrificasse dessa forma ele mesmo decidiu pagar a maior parte do sacrifício pegar perdão ele mesmo decidiu pegar a maior parte do sacrifício para si há pouco tempo tinha recebido a casa de um amigo que estava trabalhando em Nova York contando das maravilhas do Novo Mundo e chegou a ir a algumas cidades dos Estados Unidos e ficou por lá dois anos o prazo do Padre Pio concluir seus estudos preparatórios para entrar no convento Olha que impressionante imagina aquela época o que que era um homem um agricultor ir para Nova York para trabalhar provavelmente trabalhou de operário brasileiro alguma coisa assim não muito havia muita imigração naquela época mas é é um sacrifício do outro mundo né e esse período todo fora de casa foi muito custoso por estar longe da família e por ter que fazer os trabalhos mais árduos no estrangeiro onde se comunicava com muita dificuldade imagina ele só falava italiano e talvez o dialeto né e como se comunicar então teve pegar os trabalhos mais é mais horríveis vai coitado mais pesado o seu alento era saber que todo esse esforço era para poder entregar seu filho querido a Deus olha que lindo isso aqui a alegria o que aliviava ele era saber que podia entregar o o querido o seu filho querido a Deus para que dessa forma ele fosse feliz vivendo radicalmente os três conselhos evangélicos pobreza castidade e obediência ou seja ele queria que o filho fosse feliz e de que jeito praticando a pobreza castidade e obediência e quanta gente acha que tudo é questão de dinheiro que o comprar o dinheiro comprar tudo que o importante é o dinheiro né são outros critérios o mundo de hoje tem outros critérios totalmente distorcidos e ao regressar a Itália o Padre Pio já tinha iniciado seu noviciado e tinha vestido o hábito Olha a alegria dele já viu o filho com o hábito né de novo isso e o quanto o coração desse pai ficou partido ao saber assim que chegar a que seu filho sofria as duras penas no convento dos capuchinhos imediatamente se dirige ao ao convento e eu superou lhe explica que se o Padre Pio pode lhe parecer indiferente é por sinal de obediência às regras dessa forma o coração do seu pai fica mais calmo Claro que que ele ele encontrar um filho muito modificado e encontrar o filho obediente às regras e encontrar um filho que do ponto de vista é natural ele tinha perdido né não era mais o Francisco o menininho dele que ele tava acostumado a acariciar afagar conversar não mas já já era um monge já era um noviço e muito transformado pela aplicação das regras e em 1910 o seu grágio volta a viajar para proporcionar melhores condições de vida desta vez leva consigo o seu filho mais velho Miguel indo para várias regiões incluindo o Brasil e Argentina Olha só pessoal o pai do Padre Pio que ele esteve aqui incluído o Brasil e Argentina que eram países que recebiam muitos muitos imigrantes é uma coisa fantástica e a essa ausência dura por volta de sete anos e só uma barbaridade após o seu retorno à Itália pouco se sabe as últimas informações são que ao fim da vida muda-se para São Giovanni rotondo e e já doente é cuidado pelo Padre Pio chegou a hora do Padre Pio retribui tudo que ele tinha feito pelo filho pelo pai pelo filho a a casa em que se estabelecer a a partir de 1929 foi de Mary pai grande benfeitor e amiga do Padre Pio americana New Jersey que pelos conselhos do Padre Pio abandonou a vida esposa para morar em uma casa simples próximo ao convento de São Giovanni auxiliando convite os peregrinos que chegavam dos quatro cantos é verdade inclusive essa dona Maria é Mary o que que ela fazia ela ela hospedava na casa dela a gente chegava lá não encontrava hospedaria tinha que esperar alguns dias para poder se confessar etc e tal ela é uma pessoa extraordinária pode ter sido santa eu não conheço nada sobre qualquer processo que a organização mas eu conheço vários fatos do papel dela como uma auxiliar do Padre Pio fantástica né E aí e o senhor Grásio e aqui termina o texto falece no dia oito de de outubro de 1946 puxa vida ele faleceu oito anos antes eu nascer é impressionante a coisa muito bonita esse texto no no filme do Padre Pio há um episódio que o texto aqui não se refere mas eu já li em outros lugares também que o Padre Pio quando foi atender o pai para confissão ele a ele mesmo tomou iniciativa de acusar 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 os os pecados do pai imagine ele com toda toda a capacidade de leitura da consciência ele a consciência do pai da mãe de todo mundo não tem conversa né e ele é reclamou de algumas coisas que o pai teria feito em Nova York nos Estados Unidos ou fora do da Itália em sete anos que esteve fora não sei se é verdade ou não mas eu isso vai aparecer uma das nossas leituras aqui provavelmente nós voltaremos a falar o que é certo aquele foi um homem que se dedicou pelo filho que trabalhou pelo filho ele fez de tudo para o filho ser o Padre Pio ser o São São Pio de Pietrautina né porque se não fosse esse esforço dele não teria sido possível isso e que grande santo a cristandade teria perdido lá seria uma coisa tremenda se bem que Deus daria outras outras maneiras caso fosse realmente da intenção da Divina providência de ter o Padre Pio como nós conhecemos o Padre Pio aqui fica a historinha de hoje e a vamos agora reserva mariam por todos todos por um e depois é com a benção do Padre Pio eu me despeço e até a próxima Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém em nome do Padre Pio e na hora da nossa morte amém em nome do Padre Pio e na hora da nossa morte amém o rio do Padre Pio e na hora da nossa morte amém do Padre Pio e na hora da nossa morte amém HD